Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. E bom galera, como eu falei pra vocês, nesse servidor eu ia morar em cima de uma base trap, né tropa? Num 2x2, e é claro que eu vou upar pra Steel, e vou upar depois pra Titan, assim que eu achar o refinador. E vamos morar nessa base aqui, galera, até tomar o famoso, né Ben? Não é que vai tomar o famoso, aí a gente sai do servidor, tá bom? Bom, galera, esse aqui é uma base trap bem diferente, tá tropa? Vamos mostrar pra vocês já já como é que funciona. Eu vi num comentário com o Platinopis que comentou aí no vídeo, e deixou o link aí, né tropa? Eu vou te dar uma olhada no vídeo lá, tá bom? Pior que eu não lembro nem o nome do Platinopis, como ele mandou o link, aí fica como se fosse um spam, galera. Aí o próprio YouTube bloqueia, tá? Eu não consigo ver duas vezes, tá? O comentário fica tipo em análise lá, não sei como é que funciona aqui esse treco, tropa, mas enfim. Aqui você vai colocar esses tetos aqui, galera, é roof, só que é aquele roof novo, tá? Que veio depois da atualização, tá? Colocar mais uma afundação aqui, ó. Eu não consigo colocar mais, galera. Eu queria até aumentar um pouquinho a base, só que eu não consigo, por causa que tá muito perto da trade zone, tá? Da trade zone não, muito perto da build. E aí eu não consigo construir nesse local. Mas é uma base trap muito legal, galera, muito legal mesmo. Pra quem nunca viu, né tropa? Eu caí nela direto, velho, direto mesmo. Aí, ó. Tá vendo, galera? Você fica tipo flutuando aqui e você não consegue sair daqui, tropa. A não ser que você dê liberação, ó. E adivinha? O seu loot já cai diretamente dentro da base. E eu, como sou muito esperto, né, Platinopis, vou deixar um baú lá embaixo. Pra quando o Platinopis cair, o loot dele já cai direto dentro do baú, né tropa? Pra não sumir o loot também. Enfim, se fosse assim, né tropa? Seria bom demais. Mas é isso aí, galera. Então, começando a upar aqui tudo pra ferro já, tropa. Já já eu começo a upar pra steel também. Ó, vou colocar uma força agora pra chamar atenção. Já fiz o teste, o cara não consegue pegar lá por cima, tá tropa? Não consegue se aproximar da força. Se aproximar um pouquinho mais, ele cai já na trap, né? Já fica bugado. E aí não tem mais jeito do cara pegar, tá tropa? Aí o loot cai tudo aqui embaixo, ó. E não tem como sair dessa trap, galera. O único jeito é você dar liberação. Bom, já prendi aqui a nossa bomba óleo. A bancada também aqui já tá avançando. Ó lá, vai demorar um pouquinho pra avançar ali. Mas enquanto ela avança, a gente vai procurar aqui, galera, a nossa primeira base de vizinho pra gente raidar. Tá no caso desse jarvão, né tropa? Tá cheio de jarvão de vizinho aqui. Platinopis, já tomou o famoso oito prato no Aveski? Bom, galera, lembrando vocês também, tá hoje 8 horas da noite, tem live, tá galera? Live de leste aí, normalmente, tá bom? Então, se você quer jogar com o Alpha, corre lá e se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando o Alpha abrir a live em 8 horas da noite, você já tá lá jogando junto com o Alpha, beleza? Oi Platinha, toma, tomou o 33, ligar a dança, tomou mais... Meu Deus, já deu o chão, tomou mais 33, mais 33. Que lembra, dama que tomou com a 10, ele morreu com a bosta. Platinense, Pitofa, bem. Eu tenho que aumentar meu talento, galera, da proteção de carcaça. Eu tô morrendo muito fácil. Às vezes eu morro, tô com um cutelo na mão, tropa. Mesmo acertando o Platinov, só consigo morrer pro Platina com um bastão na mão que tá com o talento um fado, tropa. É muito apelão. Oi Platinha, acho que você vai ser o primeiro, bem. Vai, abre a porta não, toma, 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 nossa senhora, 12,70 na testa do Platinov, Platina. Abre a porta não, agora ele não abre mais não, eu já estou esperto. Gente, parece que não tem loot aqui, meu Deus. Cadê, cadê? Ah, o Gabriel está aqui, ó. Eu já pensei em raidar pelas portas, mas já o Poucai também não ia ter jeito, não. Vamos lá na base buscar as bombas, galera, vamos dar um raidzinho esse Platinov, isso aqui aí. Platina, caiu na trap aí, Platinov, isso aqui aí, tropa, vim aqui na base buscar as bombas. E olha aqui quem tá aqui, ó. Platina bugado na trap, não é bem. E aqui, galera, se é só por dentro aqui, você não consegue matar ele, ó. Até pra você ficar bugado, tá vendo? Aí você tem que vir aqui fora e matar ele aqui por fora. O loot dele cai lá dentro do mesmo jeito, ó. Platino, a trapzinha, Platinovski. Beleza, e por dentro aqui também, viu, se o cara voltar aí também não consegue pegar o loot de volta. Beleza. Aqui eu coloquei a outra bancada, tropa, por causa da... Pra pegar a missãozinha, tá, da outra conta também. Pegar a vida essa, né, Platinovski, que eu deixo ela sempre no farm automático ali, né, tropa? Pra pegar aquele morro pra lobo, esse tipo de coisa, né. Oi, Platinovski, amizade, toma sua amizade aí, ó. 46 de amizade, platinovski, respeito alfa, bem. Ui, eu acho que a base que eu vou raidar é a dele, não é, tropa? É a dele sim, ó. Cadê? Tá pro lado de cá, aqui, ó. Nossa, tem outra aqui do ladinho já também, ó. Já vamos raidar ela já já também, tropa. Já tem uma rampa ali também, acho que alguém já andou olhando pra poder raidar, hein. Beleza, daí, bomba, olha. Ah, bamba, eu sei que ele tem SMG, então, vai aí dele lá. Oi, Platinovski, já era, bem, você não tem mais base não, Platinovski. Acabou-se. Platinovski. Vai, pega o gabinete dele. Acabou, Platinovski, não tem gabinete mais. Platinovski. Vai, coloca o meu gabinete logo aqui, ó. Vou pegar logo... Opa, um pouquinho de madeira, tá bom demais. Madeira eu não vou precisar formar tão cedo, mas... Ah, Platinovski, já sabe, tá pegando loot. Volta aqui, Platinovski. Platinovski. Ih, gravada, eu vou trancar ele aqui dentro. Não, mas lá fora tá aberto, ó. Isso, tá... Não, ele tá com SMG, tropa, ferrou. Meu Deus do céu, socorro. Ainda bem que ele foi pro lado de lá. Ele era a única coisa que eu queria dessa base, tropa. Era só SMG, bem. Início, servidor, tropa. Até agora não tem mais SMG. Ai, não tem nada aqui, meu Deus. Não é possível. Olha, era isso. Bom, se ele pegou o loot, pelo menos as fortes ele deixou, né, tropa. Aí, já tava queimando ferro. Platinovski, Platinovski, deixa ele entrar em decay. Não vou nem impar essa base aqui, não, galera. Vou deixar entrar em decay ela. Eu já vou raidar outra do lado aqui também, né. Cadê o Platinovski? Ele tá dentro SMG, tropa. Ele é capaz de me matar ainda. Aí, recupera a base e pega o meu loot ainda por cima. Bom, galera, eu acho que o Platinovski sumiu na Brachiar, viu. Desapareceu do mapa o Platinovski, virou invisível. Sumiu, Platinovski. E sumiu com a minha SMG, né, galera. Bom, galera, agora eu quero começar a raidar essa base aqui também. Essa base aqui é um pouquinho maior, que é aquele vizinho chato que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Porém, galera, essa base eu sei que ela tá de ferro, tá, por dentro. Eles têm arma também. Só que eu vou arriscar dar um goignap desse aqui, tá, tropa? Goignap, né, bem. Aquilo aqui, ó. Poxa, abriu a porta. O que é isso, Platinovski? Tome. Tome. Platin. Abre a porta aí, Platin. Abre. Abre a portinha. Ou então dou uma cama lá do ladinho do gabinete, Platinovski. Vamos, Platin. Dou uma... Opa, mais uma bomba óleo. Aí, eu pôo a porta aqui, tropa. Platin desgramado. Bom, mas é isso aí, galera. Vou dropar o loot todo no chão aqui. Se ele não abrir a porta, eu vou ficar aqui até o loot sumir, tá? Assim que o loot sumir, aí eu dou liberação. Eu vou usar essas bombas aqui igual. Aí eu vou acabar morrendo na bomba, né, tropa? De qualquer forma, os dois saem por dentro, né? Olha, tem outro Platinovski aqui na trap também. Mas não caiu na trap, não. Ah, é outro Platinóvski ali, ó. Vem aqui, Platinovski. Vem. Vem cá, Platinovski. Ah, você quer atirar 9? Então, vamos ver quem que morre primeiro aqui, ó. Não é nem que acerta mais, não é quem morre primeiro. Tome. Tomou 53, sei lá como. Tomou mais, 53, mais 47, morreu a bosta. Platinovski, topa bem. Cadê a arma, cadê a arma, beleza. Cutelo, que eu tô precisando também pra matar o boost lá da Bill. O meu cutelo já acabou, que eu tô armando peça. Eu acho que a base dessa tá aqui, galera. Esse jarvão, ó. Nem cadeado não tem na primeira porta, tá? Que é a base trap também? Dá pra fazer uma base trap assim também, né, galera? Bem pensado. Ah, caramba, tá de porta de ferro aqui, ó. Vamos raidar aqui mesmo. Vou raidar, galera. Vou deixar esses vizinhos aqui não. Vou limpar isso daqui tudo. Dá até dó você raidar uma base dessa bem que não tem loot próprio. Mas fazer o quê? Tem que raidar bem. Não pode deixar a vizinha, galera. Esses vizinhos depois, eles ficam marcando sua base. Quando você tá fazendo cartão, você chega na base cheia de loot. Aí chega ali e te mata, você nem vê. Aí você acaba perdendo todo o seu loot. E o tempo que você fica com o cartão também, né? Tá? Ó o gabinelso. E nem cama ele tem aqui, ó. É jarvão que eles fazem aqui, galera. É só pra poder colocar cartão, farm de cartão, essas coisas. Fazendo a Bill ali, ó. Às vezes deixa facão, cutelo também. Poder fazer o Boris aqui da Bill. Aí, pior que tem um lootzinho até bom, ó. Beleza. Já dá pra nós fazer o planador. Pronto. Bom, tem uma outra conta, galera. Na outra conta, galera, eu vi uma base ali também. Tá entrando em decay. Só que os pratinhos tá tudo dormindo lá dentro. A gente vai correr lá pra poder raidar isso também, tá? Bom, eu tô com pouco loot de raid agora, galera. Tá acabando já praticamente. A outra conta tá armando ali, mas só que demora queimar um pouco. Mas vamos lá raidar igual, galera. A base já tá amarela, a parede. A gente vai raidar também nessas marretas aqui, tá? Aqui, ó. Olha lá, os pratinhos estão dormindo lá dentro, lá, tropa. Vamos colocar as bombas aqui. Eu acho que tem quatro só. Se explodir essa... Bom, tá amarelo, tropa. Mas acho que não vai explodir, não. Vai faltar uma. Beleza. Aí já faltou uma mesmo. Bem que eu falei, ó. Eu vou trazer outra conta também aqui com outro martelo. Eu vou raidar em duas contas. Já tá quebrando já. Quebra logo, Platinovski. Quebra. Nossa, arrancando cinco por vez. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Quebrou. Ó, os platinhos dormindo. Fala que tem loot, vai. Ah, aqui só tem um gabinete, ó. Inteirada a mochila, Platinovski. Opa. Ó, loot. Platinho. Não tem nada aqui também. Engrenagem. Poxa, achei que tinha, pelo menos, um mundarel de pólvora aqui. Sei lá, alguma coisa assim. Ou pelo menos, as forjas queimando ferro. Cadê as forjas? Ah, as forjas aqui, tropa, ó. Bom, agora eu tô aqui na outra conta também, galera. Duas contas, batendo aqui meio que no automático. Pra formar automático, galera. Isso aqui, ó. Formar automático. Pra ficar batendo nas coisas automáticas, é só você... É só você ficar apertar no botão de atirar ali. Aí você sai e entra no jogo ali, tipo, na tela, tá, tropa? Do jogo, você sai e entra de novo na tela. Ele vai ficar automaticamente, ele bugado, tá? Vai ficar, tipo, batendo automático nas coisas. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Contra o botão, é isso aí. Vou aqui na bio agora triturar umas coisas que eu tenho, ó. Tô até com um cartãozinho verde. Mas, pelo jeito, já tem... Eu acabei de ver um Platinovski entrando aqui dentro. Acho que ele já fez o cartão, né? Nossa, batindo. Vamos carregar o celular, Platinovski. Dessa vez, não deixou o celular no carregador, galera. Pra ver se para um pouco desse bug. Ó, o Platinovski fez o cartão lá, batinha. Vou liberar dano. Não libera dano, porque não tem arma não, Platinovski. Pelo amor de Deus, tomou 17, tomou com 24, mais 24, pô. Platina, ele tomou mais 24 e 40 na hora na testa. Ah, tinha morrido a bosta também. Respeito, ó, Platinovski. Só me fala que tem pelo menos um cartãozinho azul. Nossa senhora, não tem nada, coitado do Platinovski. Só tinha roupa, nem arma ele tinha. Mas, bom, pelo menos tem a máscara, né? Menos mal. Vamos triturar as coisas rapidinho. Mas, galera, já triturei tudo, ó. Deu mais 160 peças. Eu tô precisando de peças, galera, pra poder comprar o explosivo, tá? As duas, uma, galera. Ou eu compro o explosivo, ou eu compro um rastreador, tá, troco? Bom, aqui nesse... Botou um Platinovski aqui de novo, troco. Vem cá, Platina, vem. Aqui as forças, tá cheio de loot aqui dentro, Platinovski. Vem cá, vem. Será que ele vai entrar, troco? Ah, ele já caiu uma vez, tá esperto já. Vem, Platina, seja bem-vindo à base do Alphaben. Venha, é uma boate. Quer entrar, dois caras de sufuro, o ingresso, hein? Não, o Platinovski já sumiu na braquiada, cadê ele? Platinavski! Olha lá, ele tá lá na biula, ó. Ah, tem uns caras de SMG lá, acho que ele vai matar ele. Quer ver? Olha lá, falei. Ih, morreu na bota. Vou chamar a atenção dos caras aqui, galera. Ver se eu trago os caras aqui, ó. Ver se a gente consegue pegar um SMG. Aí, troco, um dos Platinóvski bugou, só que não foi os caras da SMG, troco. Agora os caras da SMG tá aqui, ó. E viu ele, aí ele sabe que é uma trap. Ah, Platina e os gramados, viu? E adivinha quem é? É meus vizinhos. Aquele vizinho é chato, troco. Eu tenho que arrumar a TNT o mais rápido possível pra raidar eles logo. Se não achar, eu vou raidar na bomba óleo mesmo, troco. Raidar na parede de ferro na bomba óleo. Tô nem aí. Platinóvski! Ah, o ra... O ra...